Na reportagem de hoje da série Made in Paraná, o RIC Notícias mostra a história de uma das maiores empresas do Brasil que nasceu de um cursinho pré-vestibular. Uma história de 40 anos com um resultado mais que positivo. Uma das maiores fabricantes de computadores do planeta. A maior gráfica do país e um sistema de ensino presente no Brasil e no mundo. Tudo isso fruto de sonhos de um grupo de professores paranaenses. Oito professores e um único objetivo, montar o próprio negócio. Fizemos isso alugando algumas salas e iniciamos, como não tínhamos dinheiro para fazer propaganda, fazendo uma revisão gratuita que antecedia os exames do vestibular. Então, nessa revisão, como os professores eram bastante conhecidos, já tivemos mais de mil alunos e foi aí que tudo começou. E as lições da primeira aula de revisão para o vestibular deram resultado. Sete anos depois, o grupo já controlava cinco escolas que atendiam do pré ao ensino médio. Como os professores precisavam de rapidez na entrega das apostilas que eram usadas durante as aulas, eles improvisaram em uma pequena sala de 20 metros quadrados uma gráfica para realizar a impressão. Hoje, a pequena sala deu lugar a um verdadeiro parque gráfico com 50 mil metros quadrados. É a maior gráfica do Brasil e uma das maiores da América Latina. E faz a impressão de publicações para o mundo todo. Com o sucesso das apostilas, outras escolas se interessaram pelo método. É criado, então, o sistema positivo de ensino. E nós começamos, então, não mais a escrever apostilas, a escrever livros, livro de português, livro de matemática, livro de história, mas que eram livros planejados, aula a aula. Outras escolas viram que aquilo estava dando certo e quiseram comprar. Essa foi a oportunidade. Nós não fomos vender, eles iam comprar. Hoje nós vendemos, para você ter uma ideia, no Brasil inteiro para mais de um milhão de alunos. Apesar de atuar em várias áreas, a professora que há 20 anos dá aulas nas escolas do grupo, dá a dica da importância da educação para o grupo. E hoje a gente olha, né, essa escola toda colorida, toda bonita, e a gente vê que isso aqui é a cara do positivo mesmo. E a gente acaba esquecendo, às vezes, que o positivo é uma enorme empresa, né, que tem outras empresas, mas eu acho que a escola é a chave mestra do positivo ainda. E de tanto preparar estudantes para os vestibulares, o grupo resolveu aproveitar a experiência e avançar ainda mais. Decidiu montar a própria faculdade. Inicialmente, cinco cursos foram ofertados. Hoje, 24 anos depois, a faculdade deu lugar à universidade. A universidade tem pelo menos duas grandes áreas. A graduação, que são os cursos de bacharelado, licenciatura e tecnólogos, e pós-graduação, que envolve especialização, mestrado e doutorado. Nesse conjunto todo, nós estamos com 13.500 alunos, sendo deles 10.000 alunos na área de graduação bacharelado. E foi quase que por acaso, em um dos cursos da então faculdade, que o grupo enxerga uma nova oportunidade de negócio. Nós precisávamos de computador para o curso de informática da faculdade de informática, que o positivo já tinha. E nós fizemos um projeto e registramos na CEI, na Secretaria Especial de Informática. Montamos alguns computadores com os alunos e tal, e a coisa deu tão certo, que nós começamos a montar alguns outros para usar na burocracia da própria faculdade. Aí em outras empresas do grupo, aí em empresas de amigos que pediam para a gente montar, porque era difícil ter computador naquele tempo. E daí surgiu a positiva informática, uma salinha que devia ter uns 20 metros quadrados. A salinha se transformou na maior fabricante de computadores do Brasil, e exporta seus produtos para vários países do mundo. lançou no ano passado o primeiro tablet 100% brasileiro. Tem também a liderança em softwares educacionais. Em 2010, o faturamento do braço de informática do grupo foi de 2,3 bilhões de reais. E nos planos do presidente, ainda há muito para crescer. O Goethe tem uma frase que eu gosto muito, que ele diz assim, a ação é tudo, a glória é nada. Então eu acho que não dá para parar, não dá para ficar vivendo de glórias no passado, isso é tolice. O bom na vida é a ação, o bom na vida é fazer acontecer. E amanhã, a série Média em Paraná conta a história da Cine, uma indústria de refrigerantes tradicional de Curitiba.